Música Olá telespectadores da TV Natos, eu sou Daniela Ribeiro e estou aqui para convidar a todos para a 29ª Feira do Livro que iniciou hoje dia 27 de setembro na Praça Dante Alighieri, já estamos com a Praça em festa com muitos livros, uma intensa programação cultural, são mais de quase 300 ações culturais muitos escritores, temos 43 escritores convidados, mais de 75 sessões de autógrafos autores locais, nacionais, internacionais, para bater papo com vocês, sempre às 19 horas para atender todo o público e todas as sessões de bate-papo, as atrações, vocês podem conferir no nosso site www.feiradolivrocaxias.com.br ou então no folheto de programação que está disponível aqui na Feira do Livro Praça Dante A nossa atração principal então são os livros e os descontos nas 45 bancas que compõem a feira vão de 20% à vista e 15% a prazo os livros todos com promoções muito boas, muitos títulos, grandes escritores para trazer para você telespectador a nossa leitura, nossa literatura, sintam-se acolhidos pela feira do dia 27 de setembro a 13 de outubro na Praça Dante